. . . . . . . Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu Curso em Vídeo de Word. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e dessa vez a gente chegou a última aula do Curso de Word. Ah, mas não precisa ficar triste. No final dessa aula, eu tenho uma grande novidade para você. Assiste ela até o final que ela está bem caprichada. Nós vamos aprender como criar equações, como criar fórmulas matemáticas dentro do seu documento do Word. Muita gente na hora de fazer um trabalho de matemática ou de física ou que existe alguma equação para aparecer na tela muita gente acaba pegando equações de livro, formatando, entrando em ferramentas de desenho e desenhando a fórmula. Já vi várias pessoas fazendo isso e o Word, ele vem com uma ferramenta de equação que no Word 2016 foi aprimorada a gente vai ver isso nessa aula também mas que ela permite de maneira fácil criar qualquer tipo de equação. Qualquer uma, eu garanto. Então eu estou com um documento em branco aqui, vou criar dois parágrafos só para a gente ver como é que se integram as fórmulas ao texto. Vou criar dois parágrafos com seis sentenças. Beleza, aqui no meio eu preciso de uma fórmula vamos precisar de uma equação aqui no meio. Para inserir uma equação é simples, vamos clicar em inserir da maneira mais clara possível equação. Em vez de clicar aqui em equação você pode clicar aqui e ele já vem com algumas equações prontas. São poucas mas as vezes é exatamente essa que você precisa. Por exemplo, a série de Fourier, o Teorema Binomial o Teorema de Pitágoras. Por exemplo, eu quero adicionar o Teorema de Pitágoras. Cliquei e ele já está feito. Você pode a qualquer momento formatar isso tudo e personalizar. Eu não quero o Teorema de Pitágoras, vou dar Ctrl Z. Então vamos criar uma equação personalizada. Vou inserir, equação, clicando aqui no meio de equação, ele já vai deixar eu criar uma equação aqui. Vamos supor que eu queira fazer a seguinte equação x é igual a y mais aí eu vou querer, por exemplo, uma fração você vem aqui em cima em fração e coloca, eu quero uma fração assim assim, deitada, em pé a parte de baixo menor você pode escolher algumas já que são mais comuns, mas eu posso vir aqui e personalizar. Eu quero aqui a dividido por b mais 5 então tá lá. Se eu quiser, eu posso por exemplo, selecionar a dividido por b mais 5 e colocar ele dentro de uma raiz quadrada, por exemplo pra isso, ó, selecionei o pedaço vou vir aqui em design, na minha real personalizada de ferramentas de equação e vou poder botar, por exemplo, dentro de um radical um radical, raiz quadrada, raiz cúbica ou a raiz configurável por exemplo, eu quero raiz de potência 4 então tá lá. Posso fazer qualquer tipo de coisa por exemplo, eu quero tudo isso dividido por 2 então eu seleciono tudo vou vir aqui em design e eu posso botar uma fração, isso tudo de cima dividido por 2 ah, eu quero botar, por exemplo b mais 5 entre parênteses então é só você selecionar o b mais 5, vamos selecionar só o b mais 5, selecionar de trás pra frente pode usar o teclado pra ficar mais fácil, tá difícil aqui, selecionei o teclado usando o shift e eu posso botar entre parênteses aqui ó, chaves, parênteses, colchetes então botei o b mais 5 entre parênteses vou querer tudo isso daqui ó vou usar o teclado pra direita até eu chegar no final da equação tudo isso, menos por exemplo posso seno, cosseno, tangente cossecante, secante eu quero menos a tangente de, sei lá tangente de 45 posso botar esse 45 aqui ó selecionei ele, posso botar dentro de parênteses então você pode fazer qualquer tipo de equação deu pra perceber aqui que a quantidade de opções que existem é muito grande existem também símbolos, por exemplo se você quiser usar delta, gama, alfa qualquer letra grega, dá uma olhada aqui se você quiser ó, por exemplo, a tangente de 45 não, eu quero a tangente de vou aqui em design, eu quero a tangente de delta, então eu posso botar delta aqui existem várias simbologias várias possibilidades você pode utilizar ó, graus Fahrenheit graus centígrados posso usar o mais ou menos, ou por exemplo vou botar aqui na frente da minha equação depois do x igual, vou botar x igual usei a setinha, posso botar mais ou menos isso daqui, ok? então a personalização de equações é algo sensacional e eu vou te mostrar algumas coisas que pouca gente sabe em primeiro lugar, eu posso transformar essa equação aqui em forma linear basta que eu clique nesse triangulozinho aqui de cabeça pra baixo e eu posso transformar ela em forma linear eu estou escrevendo exatamente a mesma fórmula ele está colocando a mesma fórmula usando parênteses a mais e tudo mais ou posso utilizar a forma profissional que é a forma que eu montei a forma que eu criei a equação então você pode escolher entre o modo linear e o modo profissional e se essa equação que você acabou de criar for uma equação que você vai utilizar com um padrão sei lá, isso aqui é uma sequência vamos criar que isso aqui é a nossa sequência de Guanabara vamos imaginar que isso aqui fosse uma fórmula que eu inventei agora se você vai utilizá-la mais tarde e é interessante pra você manter armazenado esse tipo de fórmula, dá pra fazer também pra isso, você vai clicar aqui ó na setinha e salvar como nova equação ele vai pedir qual é o nome vou botar aqui ó, é a sequência de Guanabara tá na galeria ó, de equações de tudo, mas vou botar aqui nas equações, posso deixar uma categoria posso fazer toda a configuração aqui ok, a próxima vez ó por exemplo, vou apagar essa equação aqui na próxima vez que eu estiver fazendo um documento e eu for inserir uma equação ó, vou clicar aqui embaixo e eu já vou ter ó, sequência de Guanabara foi a última que eu utilizei, ele vem aqui ó da forma geral e eu já insiro essa fórmula novamente. Viu como é que é simples? Criar uma equação é uma coisa muito fácil de se fazer mas dá pra ficar mais fácil ainda principalmente se você tiver aquelas canetinhas digitais ó, vou eliminar essa equação e eu posso inserir uma funcionalidade nova do Word 2016 é inserir vou clicar aqui do lado de equação e vou escolher ó, inserir nova equação a tinta então eu clico aqui, vai abrir uma janela e eu simplesmente vou desenhar, você pode fazer isso com o mouse se você tiver controle, eu vou tentar ter um controle aqui mas se você quiser utilizar aquelas canetas digitais com as tabletzinhas com aquelas mesas digitalizadoras agora não se chama mais tablet porque virou tablet, virou o tablet sim mas as mesas digitalizadoras vão facilitar muito esse processo se você é um usuário que tem esse tipo de equipamento pode utilizar que fica bem legal e é bem mais rápido então eu posso por exemplo aqui, vou fazer ó x é igual a mais ou menos ó, você vê que ele vai tentar fazer ó, raiz quadrada de 3 se ele não identificar no início continua, persiste mais 5 vocês tão vendo aqui que eu tenho problemas sérios dividido por 2 aqui eu quero uma raiz com o índice 4 nossa, ele fez um negócio aqui ó ele não identificou direito, eu vou vir aqui e vou apagar vou passar a borracha aqui ele eliminou vou tentar fazer um 4 de novo venho gravar vou tentar mais uma vez fazer um 4 ó, agora ficou um 4 eu quero esse 5 aqui ao quadrado então eu posso fazer um 2 aqui em cima ó ele já vai, ele transforma em z vou apagar e vou tentar de novo apagar, só dar uma esfregadinha em cima que ele apaga vou fazer um 2 um pouquinho maior aqui ó lá, fez ao quadrado e você pode fazer a sua base da sua equação apenas rabiscando e depois personalizar como eu acabei de te mostrar vamos ver como é que funciona você pode por exemplo selecionar partes por exemplo aqui ó, eu vou selecionar essa parte aqui e aí eu posso corrigir por exemplo aqui ó, esse aqui não é um 2, é um z então seleciona e ele vai te dar as opções aqui é elevado a z mesmo então ele vai lá e bota elevado a z vou inserir ele inseriu e a qualquer momento eu posso editar por exemplo, eu quero tirar esse sublinhar aqui que não existe eu não quero, pode selecionar aqui e posso acrescentar por exemplo 2 vamos adicionar aqui por exemplo 2 vezes o seno aqui de 30, certo? Então está organizado aqui uma outra coisa que você pode criar utilizando o Equation utilizando essa ferramenta de equação são matrizes, você pode vir aqui ó vamos adicionar aqui embaixo uma matriz nova então eu vou inserir uma equação cliquei aqui no meio ó e você pode inserir por exemplo uma matriz você vai escolher o tamanho da sua matriz por exemplo aqui ó, criei essa matriz então eu vou colocar aqui os valores a, b, c, d, e, f, g, h, i criei uma matriz lá ó se você quiser que essa matriz fique dentro daqueles colchetes de matriz ó você seleciona aqui naquela representação que as vezes o professor faz né você pode ó, usar colchetes utilizar qualquer representação aqui ó então eu vou usar esse colchetes aqui eu acabei de representar uma matriz então você pode aprimorar suas técnicas e fazer equações cada vez mais complexas fica livre pra fazer isso nunca mais você vai precisar fazer essa equação utilizando lápis e papel, editor de desenho e tudo mais. E com isso a gente encerra o nosso curso básico de Word aquilo que eu julguei essencial você saber pra poder dizer olha, agora eu sei usar o Word então o nosso curso termina aqui mas você não precisa ficar triste porque logo em seguida já começa o seu curso de Microsoft Excel essencial muita gente pediu quando eu lancei a primeira aula de Word eu me lembro muito bem a maior quantidade de comentários é poxa, lança um de Excel e tudo mais vai começar o seu curso de Excel então o mínimo que eu peço é compartilhar, curtir, mostrar nas redes sociais o seu curso essencial de Microsoft Excel a gente vai mostrar as funcionalidades básicas do Excel mas a gente não vai ficar só no basicão não eu vou te mostrar como criar fórmulas como criar seleção automática como criar formatação condicional então você vai aprender bastante coisa dentro do Excel então é isso pequeno gafanhoto eu queria te fazer aqueles convites de sempre antes de mais nada eu queria te fazer um convite especial de ajudar a legendar as aulas do curso em vídeo o curso de Word foi útil para você? então auxilia na legendagem desse curso então você vai olhar na descrição desse vídeo pode ir na descrição desse vídeo e você vai ver um link para você poder ajudar nas legendas são alguns vídeos que eu criei para vocês para mostrar o passo a passo de legendar qualquer pessoa que saiba ouvir e escrever vai poder participar você não precisa legendar um vídeo inteiro você pode legendar um pedaço dele o que você conseguir oferecer do seu tempo eu estou oferecendo meu tempo aqui para criar aulas de qualidade eu peço que você ofereça seu tempo também para a gente poder legendar 100% dos vídeos do curso em vídeo o curso em vídeo vai ser uma plataforma educacional que vai auxiliar que vai incluir até mesmo pessoas com deficiências especiais então nós temos alunos que tem deficiências auditivas que tem deficiências visuais e essas legendas ajudam bastante eles então se você está vendo no dia do lançamento você consegue ver nem todo mundo consegue ver mas se você ajudar com a legenda todo mundo vai poder ter acesso a esse conteúdo que eu preparei com tanto carinho para vocês para finalizar como sempre para a gente não perder o costume se assina no canal gostou da ideia do curso de Excel? então assim que ele sair você pode ser avisado é só você clicar aqui para se inscrever assim que você se inscrever clica na engrenagenzinha que fica do lado do inscreva-se que agora vai virar inscrito e seleciona quero receber e-mail desse canal tão legal que cria material gratuito e de qualidade para mim clicando aqui você vai ver o curso completo então já que essa é a última aula na hora que você clicar aqui você vai ver todas as aulas do curso de Word todas organizadas, indexadas para você poder ter acesso a experiência completa e por falar em experiência completa aqui no meio, site do curso em vídeo você vai ter o link para todas as informações vai assistir as aulas todo o material educacional adicional está aqui então é isso pequeno gafanhoto eu espero que você tenha gostado desse curso essencial de Word e espero que você goste vai começar o curso essencial de Excel um forte abraço aproveite o Word espero que eu tenha ajudado bastante na hora de você criar os seus documentos um forte abraço e até a próxima